Chove, eu não vejo cair a água Vós dizeis que chove, chove Eu não vejo cair a água São lágrimas dos meus olhos, laparigas da minha alma São lágrimas dos meus olhos, laparigas da minha alma Esta noite há de chover Uma água miudinha Esta noite há de chover Uma água miudinha Onde vai te recolher, tua calma mira